Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Aeronáve de reconhecimento inimigo é em voo. Aeronáve de reconhecimento inimigo é em voo. Aeronáve de reconhecimento. Aeronáve de reconhecimento. Aeronáve de reconhecimento. Aeronáve de reconhecimento. Arquilharia espera de morte-se e aguarda as coordenadas. 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 Modern Warfare, que eu gravei muito. Então, eu preciso da opinião de vocês. Vocês estão gostando dos vídeos de Modern Warfare? Vocês querem que traga mais? Eu tenho muita gameplay insana. Tem gameplay mais foda que essas que eu tô postando agora. Essas que eu tô postando agora são mais antiguinhas. Mas então, comentem pra mim. Pra eu ter uma noçãozinha melhor. E é isso aí, mano. Nossa, velho. Não acredito que errei esse cara. Oh, meu Deus. Ah, comenta outra coisa. Vocês querem que eu pegue um V2zinho com essa sniper aqui? Se vocês quiserem, eu vou tentar. A chance de eu pegar é alta. Porque parece que tá tendo umas salinhas bem tranquilas. Nossa, mano. Ah, essa parte daqui não vai sair nada. Não vai sair clipe, não vai sair... Nook, não é? Streak? Mas é isso aí. Era só pra mostrar a sniper nova. E pra vocês comentarem essas paradas aí pra mim, beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E foi. E foi. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri